Situação de Martim Benítez está a cada dia mais complicada e técnico Ricardo Sapinto precisa criar alternativas. Há um novo protagonista, que pode ser sim um substituto. Se há altura ou não, você vai decidir. Vamos falar do time do Vasco, a preparação, as novidades, as modificações para a partida de domingo contra o Atlético do Paraná, onde normalmente o Vasco não consegue vencer. Está na hora de quebrar esse tabu. Vamos falar do Sub-20. Aliás, muitos moleques do Sub-20 subiram hoje para o profissional. E você vai saber quem subiu e quem são esses jogadores. Uma análise completa do nosso JP Escofano no Avenios. E vamos falar também da situação de salários e do estádio. Como está o projeto para o novo estádio de São Januário. Essas e outras informações no Avenios, já com clima natalino. A guitarra está aqui, esperando atrás. Ela quer ganhar um presentinho de Natal dela. Vem para cá. Vem para começar o Avenio. Quer ganhar até 4 mil reais trabalhando em casa? Clique no link aqui embaixo na descrição desse vídeo e descubra como ganhar dinheiro na internet. De forma legal, de forma lícita, 100% real, sem precisar vender nenhum produto. É, amigo. Renda fácil, renda boa. Clique no link, pague 67 reais e tenha todo o caminho para que você comece a trabalhar e render na sua casa. Alô, turma. Um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Já no ambiente natalino, chegando próximo à festa do Natal, em que vamos celebrar mais um ano. Agora com um certo distanciamento, mas vamos celebrar. Fique perto do ente, querido, que você tanto goste, mas saiba que é importante também manter todos os cuidados. O Avene News, dessa terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020, vai começar falando sobre a possibilidade do Vasco realmente não contar mais com o argentino Martim Benítez. E para isso, o técnico Ricardo Sapinto já começa a pensar em alternativas. Hoje, o grupo voltou a trabalhar. Pela manhã, no CT do Almirante, e logo depois, Ricardo Sapinto bancou do próprio bolso um almoço de confraternização para todos os atletas, amigo oculto, bate-papo, descontração, para unir o grupo, para tornar o grupo ainda mais próximo dele também, entre todos os atletas, para que o time possa crescer, porque ainda faltam algumas partidas para o final do Campeonato Brasileiro. Mas Ricardo Sapinto tem, sim, preocupações, porque Martim Benítez não deve, inclusive, jogar domingo já já, vamos falar sobre essa situação, já que ele tem um problema médico. Mas atrelado à questão médica, também vem a questão contratual. Dia 31 de dezembro, o argentino termina o seu contrato e a situação de manutenção dele, que nós vamos falar mais para frente nesse Avene News, está cada dia mais complicada. Mas e aí, como ter vida sem o argentino Martim Benítez? Um jogador importante que chegou em março, jogou pouco em função da pandemia, não pôde atuar muito, acabou atuando muito mais na volta do Vasco, nas duas últimas partidas do Campeonato Carioca e no Campeonato Brasileiro. E foi o suficiente para, em quatro meses e meio, ele realmente chamar a atenção do torcedor e também trazer a sua importância. Mas hoje, não há como negar. O Vasco precisa criar uma alternativa para não poder ficar dependente de um jogador que, volto a dizer, é importante, mas não é a última bala do baleiro. O Vasco precisa vencer sem Martim Benítez. Como aconteceu domingo contra o Santos. E um novo protagonista parece que surge. É o meio campo Carlinhos, porque a atitude de Carlinhos em campo e a atitude dele no momento do gol, chegando na área, é algo que o técnico Ricardo Sapinto vem cobrando demais dos meias do Vasco. Poucos gols. Carlinhos, por exemplo, fez 26 partidas com a camisa do Vasco e tem um gol apenas. É incrível. É muito pouco para um ponta de lança. Ele jogou 863 minutos nas partidas que teve oportunidade de entrar. Teve partida que jogou 90 minutos, teve partida que jogou 1 minuto apenas. 863 minutos. Ricardo Sapinto, que já trabalhou com o Carlinhos no Standard Liège da Bélgica. Você está vendo a foto. Os dois tiveram uma passagem curta, é verdade. Carlinhos não teve muitas oportunidades, mas agora parece ser o bola da vez quem vai substituir Martim Benítez. E aí a dúvida, para completar esse meio campo, quem vai jogar? Porque Leonardo Gil, o argentino, cumpriu suspensão domingo contra o Santos e deve voltar. É um jogador de importância, segundo o técnico Ricardo Sapinto. Dá uma quebrada principalmente porque tem a perna esquerda. Facilita a saída por aquele lado. Não fica todo mundo muito mais pendendo pelo lado direito. É normal de quem é destro. Quem deve sair? Provavelmente Juninho. Segundo o técnico Ricardo Sapinto, na coletiva logo depois do jogo, ele disse, até num erro, pensou e acabou falando sem querer falar. Disse que Juninho fez uma partida boa e aí ele titubeou e falou razoável, mostrando que não achou que Juninho tivesse jogado tão bem. O que realmente aconteceu. Juninho teve lampejos, mas cansou muito cedo e não conseguiu render até o final. No restante, Andrei e Marcos Júnior saem na frente pela manutenção. De um meio que pode ter Andrei, Marcos Júnior, Leonardo Gil e Carlinhos fazendo a complementação. Outras alterações. Na lateral esquerda, Henrique suspenso. Terceiro cartão amarelo está fora. Neto Borges era uma dúvida. O jogador tomou o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense e já não jogaria contra o Santos. Mas vocês devem se lembrar que ele saiu sentindo um problema. Poderia ser problema muscular? Nada. Cãibra psicológica. Muita pressão, muita necessidade de mostrar serviço, mas agora está recuperado e Neto Borges deve enfrentar o Atlético do Paraná domingo em Curitiba. Na zaga, Jadson não vai jogar também em suspenso. E Marcelo Alves, que parece ter um prestígio maior hoje do que o Erley e do que Miranda, deve ser o zagueiro ao lado de Leandro Castan na partida contra o Atlético do Paraná. Aliás, um jogo em que o Vasco não está dando, pelo menos na Arena da Baixada, muita sorte. O Vasco, num confronto contra o Atlético do Paraná, teve até em 2012 uma quebra de tabu. O Vasco venceu pela Copa Sul-Americana por 4x2. Mas são oito anos daquela partida em que o Vasco venceu por 4x2 na Sul-Americana e ali já apareciam as manchetes. Vasco consegue quebrar o tabu. No confronto, são 26 partidas em Curitiba. São seis vitórias do Vasco, seis empates e 14 vitórias do Atlético do Paraná. O Vasco não tem vida boa em Curitiba. No Campeonato Brasileiro, são 21 partidas dessas 26. E o Vasco, em 21 partidas, ganhou apenas quatro. É muito pouco. E agora é jogar, talvez sem Benite, tentando, com novos jogadores, quebrar um tabu. É um grande desafio, mas pelo menos ao que parece, de um time mais unido e mais centrado na tentativa de livrar o Vasco da possibilidade de virar o ano na zona de rebaixamento. Domingo é vitória, porque com vitória, outros resultados casados, quatro no total, que podem incluir equipes como Esporte, como Fortaleza, como o próprio Bahia e também o Bragantino na zona de rebaixamento, o Vasco estaria fora. Se o Vasco empatar, somente a derrota do Bahia para o Inter vai livrar o Vasco de passar o ano na zona do rebaixamento. Agora, se perder, tchau e benção. O Vasco passa na zona do rebaixamento, vai ter que brigar por essa situação no jogo do dia 6 contra o outro Atlético, o Goianiense, na capital de Goiás. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil, fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga Campeonato Alemão. Dois campeonatáceos da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos! E como prometeu o técnico Ricardo Sapinto, hoje ele subiu muita gente da base. A molecada já treinavam ali o Bruno Gomes e o Riquelme, que já não estão jogando tanto na base. O Riquelme até jogou o sub-20 esse ano. O Bruno Gomes não já é um jogador estabelecido na equipe profissional, mas ele subiu sete jogadores. Um que já havia tido oportunidades nesse ano, que é o Gabriel Peck. E os demais? O meia e armador MT, o atacante Arthur Salles, artilheiro do Vasco na temporada no sub-20, o também centroavante Marcos Dias, o volante Everton, o volante meia, meia atacante Caio Lopes e o atacante meia João Pedro. São sete jogadores subindo para o aproveitamento. É bom lembrar que o Vasco joga domingo contra o Bahia, pela decisão da Copa do Brasil, um assunto que a gente vai abordar no último bloco. E eu pedi ao meu companheiro JP Escofano, que acompanha muito a base, que conhece muito esses moleques, para fazer uma análise, jogador por jogador, características, o que eles podem somar, se é o momento deles subirem. JP vai trazer esse apanhado em relação a essa novidade do dia, esses sete moleques que subiram da base para o time profissional. Fala, João! O primeiro de todos, não poderia deixar de ser diferente, é o Caio Lopes. O Caio Lopes é um volante, meia, é um jogador que faz várias funções no meio de campo. Eu não acredito que ele jogue como um camisa 10 na equipe profissional do Vasco, mas acho que é um jogador que já passou da hora de subir e pode sim ajudar muito o Vasco na sequência do Campeonato Brasileiro. Outro jogador que já estava aí no profissional, desceu, mas agora voltou a treinar hoje com a equipe, é o Gabriel Peck, atacante, que também vem fazendo uma boa campanha quando desceu para os juniores, inclusive marcou o gol de classificação da final para o Vasco. O Vasco bateu o Atlético Mineiro na semana passada por 1x0. O gol de Gabriel Peck é um jogador que aparenta estar um pouco mais forte e pode sim ser uma outra opção, caso o Ricardo Sapinto tenha um jogador de velocidade. O Vinícius está muito contestado, então quem sabe o Gabriel Peck não pode ajudar nessa função. E para encerrar aí os jogadores mais conhecidos, a gente tem que falar do MT, um dos artilheiros do Vasco na temporada do Sub-20, um jogador alto que faz ali todas as funções do meio de campo para frente. Eu vejo o MT como um segundo volante, como um terceiro homem de meio de campo, também como um camisa 10 e ele ainda joga pelos lados e faz o falso 9. Isso mesmo, o MT joga em várias posições e é um jogador que o Ricardo Sapinto pode aproveitar em todas as opções aí que o Vasco tem. O Vasco tem algumas lacunas no elenco. Quem sabe o MT não pode ser aí um dos substitutos do Martim Benítez, talvez o reserva do Carlinhos, caso o Martim Benítez vá embora e o Sapinto resolva aproveitar o Carlinhos nessa posição. Agora falando de alguns jogadores que também treinaram na equipe de cima, tem o João Pedro Atacante, ele também já foi muito pedido, mas nunca aí teve sequência na equipe profissional. É um jogador que nesse ano do Sub-20 vem sendo aproveitado em diferentes funções, não só na ponta esquerda. Ele já jogou de ponta direita também e já jogou até de lateral esquerda quando o Vasco teve necessidade. O Vasco já perdeu o Riquelmei por conta de convocação, conta de lesão, Covid, então o João Pedro também jogou de lateral esquerda numa época. É um jogador bastante interessante, muito veloz e tem um excelente controle de bola. Agora falando de dois, na verdade, três jogadores que a gente não tem tanta aí expectativa, ou seja, são jogadores ainda que estão aí em fase de maturação. Tem o volante Wegerton, é um volante de camisa 5 clássico. Não é um jogador que me agrada muito, mas é um jogador que já está no Vasco há um bom tempo, tem um bom espírito de liderança. E é um jogador, sim, que o Ricardo Sapinto pode aproveitar aí nessa posição de primeiro volante, que é uma posição muito carente no Vasco. E outros dois jogadores que treinaram mais aí do meio para frente, tem o Arthur Salles, também um dos artilheiros do Vasco na temporada do Sub-20, está no primeiro ano de juniores, mas é um talento que o Vasco vai precisar lapidar. É um bom jogador, um jogador que daqui a um ano, provavelmente, já pode estar na equipe profissional, um jogador bastante interessante. E para encerrar essa lista aí de sete atletas, tem o Marcos Dias, atacante veio do Palmeiras. O atacante aí tem até uma certa questão de um embrólio contratual, a gente não sabe, a gente procurou confirmar, mas a gente não sabe se o Marcos Dias é do Vasco, se ele é do Palmeiras, ainda tem essa discussão. E o Marcos Dias é um jogador bastante interessante também. Foi reserva durante toda a temporada, mas é um centroavante rápido, um centroavante esperto, e marcou alguns gols importantes. O Marcos Dias pode ser aí um jogador fora da caixinha, se a gente pode falar assim. Muito se fala sobre o Figueiredo, mas o Marcos Dias também é um jogador muito interessante e pode sim ajudar o Vasco nessa sequência de temporada. Então vamos ver o que o Sapinto está preparando e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Valeu, Flávio. Forte abraço para você e para todo mundo. É isso aí. Vamos esperar então que esses meninos possam ser mais aproveitados. Essa semana vão ficar com o profissional, mas tem jogo domingo, como eu disse. Semana que vem não tem profissional, mas a base faz a decisão no dia 3 aqui no Rio de Janeiro contra o Bahia da Copa do Brasil. Então esses meninos vão ser ainda mais observados. Mas tomara que possam fazer bom papel para que ano que vem voltem a ser também aproveitados e enxergados. Porque é na base, nesse momento, num clube tão quebrado, sem grana, onde o Vasco pode buscar boas novidades. A nova gestão do presidente eleito, Jorge Salgado, já está trabalhando nos bastidores, na transição e já está enfrentando problemas sérios, problemas difíceis. Três aspectos estão sendo mais atacados. Dois em relação ao futebol, um outro também relacionado ao futebol, mas relacionado a todo o clube. O primeiro é a situação de Martim Benítez. Olha, a situação do Martim Benítez não está legal, não. Acho, particularmente, aí uma opinião por conversar com as pessoas que estão ligadas a esse assunto que dificilmente o Martim Benítez vai ficar. Jorge Salgado disse ontem, na sua entrevista coletiva, você ouviu hoje pela manhã no Bom Dia Gigante, de que vai tentar conversar com Hugo Moiano, que é o presidente do Independente. Já conversou com o Adrian Castellanos, que é o procurador do jogador. Já ouviu do Adrian Castellanos que a situação talvez não seja assim tão aceitável para o Independente de prorrogar o contrato até fevereiro, mas Jorge Salgado quer insistir, quer mostrar ao Independente que seria justo, até porque o jogador jogou menos do que um ano de empréstimo. Então, nesse caso, o Jorge Salgado pode usar desse argumento. Mas quem tem as cartas são os argentinos e eles não querem. Na verdade, precisam muito de dinheiro. Estou sentindo que se pintar uma proposta realmente oficial de alguém, o Independente vai vender o Martim Benítez, porque não quer ficar com o Martim Benítez, Martim Benítez não quer voltar para a Argentina e, além do mais, o Independente precisa de grana. Se não pintar a grana, talvez até o Independente aceite ficar aí com mais dois meses com o jogador aqui no Brasil. Mas volto a dizer, é uma situação extremamente complicada. Adrian Castellanos não está querendo falar sobre o assunto, Jorge Damiani fala da mesma forma, não, não abro mão, não quero saber. Então, o Martim Benítez dificilmente vai ficar na colina. Outra situação, o Departamento de Futebol. Jorge Salgado tomará posse no dia 19 de janeiro, se até lá não acontecer nenhum imprevisto. Mas dia 19 de janeiro ele toma posse. José Luiz Moreira é o VP de Futebol do Vasco, e Mário André Mazzucco, o diretor executivo. Até por conta do campeonato estar atípico, não vai se encerrar no final do ano, termina só em fevereiro, em função da mudança do calendário pela pandemia, os dois vão permanecer até dia 19. Mas não estranhe, porque quando Jorge Salgado assumir, faltaram seis rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Se por um acaso, José Luiz Moreira e Mário André Mazzucco forem até o final do Campeonato Nacional, de repente uma mudança pode trazer uma intranquilidade dentro do departamento de futebol. José Luiz Moreira não deve ficar. O cargo de VP de futebol é um cargo de confiança. Não que José Luiz Moreira não tenha relação com Jorge Salgado, até tem. Mas a ideia é trazer um outro VP, alguém realmente da política, alguém que possa ser ligado ao futebol, mas que também possa ser o olho do presidente dentro do departamento. E um diretor executivo, que é quem vai tomar realmente conta. Rodrigo Caetano é a pessoa indicada. Hoje já houve uma informação bastante clara de que Rodrigo Caetano pode não ir para o São Paulo, porque a campanha que o São Paulo está fazendo, brigando pelo título, está reforçando tanto a imagem do Raí como daqueles que sairiam do departamento de futebol do Tricolor do Morumbi. Se isso acontecia, Rodrigo Caetano, que quer definir a sua vida até o final do ano, sim, ele não quer esperar até fevereiro, para quando terminar o campeonato, aí sim, porque aí ele já teria perdido o início de ano do mercado, vai definir até o final do ano, se vem ou não para o São Paulo. Se não vier, pode ser que seja o caminho São Januário. Mas atrelado a isso, o Mário André Mazzucco, que está sendo sabatinado, está mostrando o seu serviço, está colocando um relatório para a nova gestão, vai ficando no cargo. E um terceiro ponto, que é sempre muito preocupante do Vasco, a questão de salários. Olha, já está começando a incomodar, porque são dois meses de salário para os atletas e o décimo terceiro. Para os funcionários, o décimo terceiro e o mês de novembro, vencido domingo passado, no dia 20 de dezembro. É difícil, porque vem Natal, vem Ano Novo, e as pessoas não querem passar sem grana. Já tem jogador chegando perto, jogador meio que querendo saber o que está acontecendo, mas a parte financeira da nova gestão, comandada pelo Adriano Mendes, que vai ser a pessoa responsável por essa situação, já está tentando alinhavar para a semana que vem, a possibilidade de pelo menos atletas e funcionários receberem um mês. Os funcionários ficariam em dia e os jogadores pelo menos aliviariam a folha com um mês pago. É a informação que eu tenho nesse momento. Mas é algo realmente complicado, que a gente espera que uma nova gestão possa finalmente ajustar. Já que Jorge Salgado tem aí os seus contatos financeiros, é uma pessoa do mercado financeiro, tem aporte, segundo ele, está fechando boas parcerias, porque não dá mais para conviver com o Vasco com esse problema de salários atrasados, principalmente para os funcionários, é muito complicado. Vamos esperar e vamos continuar aqui no canal, cobrando posição. Você sabe o que é a aposta dobrada da 1xbet? Não? Vá aqui embaixo. No primeiro comentário tem um link da 1xbet. Você entra, faz o seu cadastro, faz um pequeno depósito e usa a palavra promocional Vascaínos. Se você, por exemplo, depositar 30 reais, você vai começar jogando com 60 reais. é a aposta dobrada. Use a aposta dobrada na primeira aposta para que você possa ganhar dinheiro e se divertir. Os jogos do Campeonato Brasileiro estão aí. Apostas em todos os jogos, em todas as tabelas de campeonatos pelo mundo inteiro. Mas se aposta no Campeonato Brasileiro, você, afinal, está por aqui, está conhecendo os times, é sempre bom ficar ligado. 1xbet, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Você que acompanha os nossos vídeos, aliás, esse vídeo aqui, curta, compartilhe, dê aquele like legal, é sempre bom, fortalece para nós aqui e mais vascaínos chegam. Você que nos acompanha, na segunda-feira no Bom Dia Gigante, eu falei sobre a questão do estádio, que haveria na segunda-feira uma reunião já para reestartar a condição da W Torre. Acabou não acontecendo. Mas hoje eu procurei o Pedro Seixas, o VP de Obras e Engenharia, que é outro que tem grande possibilidade de ficar na gestão, até porque foi quem tocou o projeto do CT e está também tocando o projeto do estádio. E o Pedro Seixas nos atendeu. E eu fiz questão de perguntar como é que vai ficar agora numa nova gestão, agora com o presidente eleito, depois do embrólio resolvido, pelo menos por enquanto resolvido, Jorge Salgado, que ontem afirmou que vai seguir com o projeto da W Torre junto com o Vasco. Como é que está essa situação? O que já foi feito de bom? O que já está sendo alinhavado? E o que vai ser reestartado depois da definição de um novo presidente? Com a palavra, o VP de Obras e Engenharia da atual gestão, Alexandre Campelo, Pedro Seixas. Alô, Flávio. Alô, galera do canal. Bom voltar aqui para matar a saudade da turma e trazer informações para vocês. Bem, sobre o projeto São Januário, até a gente, quem acompanhou as declarações do Salgado, do próximo presidente, acho que foi muito bom a gente escutar que a intenção é dar continuidade ao projeto e, então, isso, acho que com essa definição a gente já vai começar a promover reuniões envolvendo a próxima diretoria e a W Torre no sentido de dar continuidade àqueles trabalhos que a gente começou em agosto. o trabalho continuava continuava em andamento, claro que perdeu o ritmo porque seria importante uma vez que não uma vez que Campelo não continuaria, que a gente não continuaria na gestão, haveria uma troca de gestão, é importante ter na mesa os futuros responsáveis, a diretoria, a futura diretoria para poder participar das decisões e das discussões. Então, isso sim, tem uma travada nas ações, mas nada que a gente tenha andado para trás, apenas reduziu o ritmo. Então, agora, com essa definição, a gente deve marcar já reuniões envolvendo a W Torre e assim que puder conciliar a agenda também à futura diretoria, se eu puder colaborar, voltar à disposição, se ainda puder ser útil para o projeto, voltar à disposição sim para continuar colaborando, continuar participando. É um projeto que nos dá muito orgulho e essa vai ser uma honra poder continuar contribuindo para o clube e para o projeto. Então, a gente abriu três frentes de trabalho, uma frente jurídica que é principalmente focada na regularização das matrículas dos imóveis. Esse trabalho, ele perdeu, diminuiu um pouco a velocidade, mas ele não parou, isso a gente continuou fazendo e já tem um mapeamento de boa parte das matrículas, a situação já está mais ou menos controlada sobre o que precisa ser feito em cima do registro dos imóveis. para poder ter tudo liberado para a operação ficar de pé, para o projeto ficar de pé. Na parte financeira, a gente continuou, continuaram com conversas mais, vamos dizer assim, de sondagens de potenciais interessados, isso também não parou. O que a gente parou um pouco mais, o que perdeu mais velocidade foi a questão dos trabalhos técnicos, de projeto, que a gente está já com as propostas dos projetistas tanto do projeto de arquitetura como dos projetos complementares e a isso a gente segurou, aguardando a definição, a própria W Torre achou por bem nesse ponto, nesse aspecto, a gente de fato aguardar a chegada na mesa da próxima gestão e porque tem algumas decisões de projeto que precisam ser tomadas em conjunto. Então, esse foi o ponto que a gente parou, mas aí agora a gente retoma assim que possível com velocidade para poder, ainda dentro daquele plano de em três anos no máximo, menos de três anos, a gente já ter o estádio de pé, o novo estádio, o estádio ampliado, modernizado para entregar para o Vascaíno. É isso, vamos esperar, porque realmente é muito importante que o Vasco possa ter um novo estádio para trazer dinheiro, para trazer prestígio, status, é muito importante. O Sub-20 do Vasco está treinando direto, não parou, está treinando para a decisão de domingo, o primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Esporte Clube Bahia em Salvador. O próximo jogo, o jogo decisivo dia 3 de janeiro aqui no Rio de Janeiro. O técnico Diogo Siston não tem nenhum tipo de problema, está todo mundo liberado, todo mundo ok. O Vasco que busca um título inédito da Copa do Brasil, chegou mais distante nas semifinais do ano passado e de 2017. Boa sorte à molecada Cruz Maltina. Agora, a hora do abraço. É, você que gosta tanto do abraço, um grande abraço para todos vocês, e o abraço aqui é patrocinado pela CG Segurança Eletrônica do meu amigo Cristiano, grande Cristiano, grande vascaíno, você que quer dar segurança à sua casa, ao seu condomínio, você é síndico, procure o Cristiano, é muito importante você ter segurança reforçada. Um porteiro eletrônico, uma câmera de segurança de última tecnologia, procure o Cristiano. Você está vendo os telefones aqui embaixo, você também vai ter a informação no site, dos preços, das formas de pagamento, procure o Cristiano, ele vai fazer o melhor serviço para você com a CG Segurança Eletrônica. Quero mandar três abraços. Um abraço a dois assinantes nossos, o Renato de Brasília e ao Léo, meu querido Léo, amigo que seguiu hoje para Nova Friburgo, aniversariante do dia, parabéns Léo. Renato e Léo, ainda meio triste, meio desesperançosa em relação ao futuro do Vasco, vamos dar tempo ao tempo, gente, vamos torcer pelo Vasco, é o mais importante, mas a gente respeita e entende a posição de vocês. Torcendo a favor, tá bom. Grande abraço para vocês, que vocês tenham um ótimo Natal também. E quero mandar um grande abraço ao professor querido Vanderlei Luxemburgo, que hoje publicou um vídeo nas redes sociais, conseguiu sair da luta da Covid-19, do coronavírus, Vanderlei Luxemburgo, pronto restabelecimento, que bom luxo. Muito, muito obrigado pela sua mensagem que nos trouxe uma grande tranquilidade. É isso, turma, amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, à noite eu volto com a VNews. É bom a gente explicar, na quinta-feira, dia 24, a gente vai ter um vídeo à tarde, às duas horas da tarde, todos nós vamos participar, até porque tem jogo no domingo, a gente vai fazer sim um noticiário, mas todos vamos participar informando da base, informando do time profissional, o Emerson trazendo notícia, vamos fazer um noticiário. À tarde não vai haver a VNews, à noite, mas à tarde, às duas da tarde a gente vai subir um vídeo. E na sexta-feira, nós hoje, gravamos o nosso especial de Natal, olha, vale a pena, duas horas da tarde, no dia 25, um papo muito legal, cara, muito legal, um papo excepcional. Eu, Mário Barata, JP Escofano, nosso Emerson Rocha e o nosso Vaguinho, deu para dar umas boas risadas e a gente também pedir bons presentes à Papai Noel. Conto com vocês, sábado tem live, uma live super especial, com convidados super especiais, e domingo, cinco e meia da tarde, a gente começa o nosso pré-jogo, porque tem jogo, seis e quinze, a bola rola, tem Vasco, a gente está junto. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima noite, um ótimo final de terça-feira. Tchau, turma. Tchau, 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 tchau. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada, tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, casaca!